Vou acionar o Divino Rufino agora no Balanço Geral. A jovem é convidada para ir até uma sorveteria no dia do aniversário e o amigo tentou abusar sexualmente dela, ou seja, esse amigo fez o convite para ir à sorveteria, chegando lá tentou o abuso divino. Boa tarde. Amigo da onça, né, Oloares? Amigo da onça e criminoso ainda por cima. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record. Foi isso mesmo, Oloares. Foi no residencial Itaipu, aqui em Goiânia. A jovem, completando 18 anos, o amigo falou vamos ali na sorveteria, vou te pagar um sorvete. No caminho, parou na casa dele e tinha um amigo dele lá, um comparsa. Tentaram estuprar essa jovem. Vamos conversar com o Tenente Alexander, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente. Tenente, esse caso foi no dia 24 de maio e a prisão ocorreu ontem. Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos assistem. No dia 24, essa ocorrência foi irradiada para as unidades, relativa à situação desse estupro. E já no dia 24, as equipes da Polícia Militar, bem como o Serviço de Inteligência, iniciaram as diligências no intuito de localizar os dois envolvidos. Essa recém completa, 18 anos, teria sido convidada, como você mencionou, para tomar um sorvete, por um companheiro, um conhecido. E nessa ocasião, já previamente premeditado, ele solicitou a ela que passasse na sua residência. No local já havia um segundo envolvido, aguardando, e tentaram estuprá-la no local. Ela, mediante luta corporal, conseguiu sair com algumas lesões, se encontra bastante traumatizada, em virtude da gravidade, né, da situação. E, diante desse fato, houve um compartilhamento de informações entre unidades da Polícia Militar, bem como o Serviço de Inteligência, e, na data de ontem, a gente conseguiu efetuar a prisão de um dos envolvidos, o autor da tentativa de estupro. Um foi preso, o outro já foi identificado. Quem é esse preso? Quantos anos ele tem? Já tinha passagens criminais? É um indivíduo que possui 19 anos de idade, ele não possui anotações criminais anteriores, o que chama até a atenção, né, que já iniciou sua vida criminal com um crime muito grave. O segundo indivíduo, como a situação, ela ainda ocorre em sigilo, a gente não tem a permissão aqui para poder divulgar os dados, porque tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar ainda permanecem em diligências no intuito de localizar esse segundo envolvido. Não vai passar informações para não atrapalhar, então, a captura. Exatamente. Bem, como eu te expliquei anteriormente, a Polícia Militar, desde o momento em que tomou conhecimento, bem como a Polícia Civil, desse fato, iniciaram diligências e, através desse compartilhamento de informações, na data de ontem, um já foi apresentado à autoridade policial para que responda pelas suas condutas, e o segundo, já possuímos informações acerca da sua qualificação e, a qualquer momento, estará sendo apresentada à autoridade policial também para que responda por esse crime grave. Tenente, quais são, possivelmente, os crimes envolvidos nesse caso? Neste caso, a princípio, foi apresentado como tentativa de estupro, mas somente após o delegado finalizar o procedimento é que ele vai poder tipificar as condutas, ou coetiva, tanto da vítima quanto dos envolvidos. Tenente Alexander, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Lóris. Obrigado de vindo, ou seja, a mulher não tem um dia de sossego aqui nesse estado, nesse país, é todo dia, é em qualquer situação, qualquer pessoa acha que o simples fato de uma mulher aceitar, e aí, infelizmente, o machismo é tão grande que muitas pessoas entram a dizer, ah, mas ela aceitou tomar sorvete, ah, ela aceitou como se a mulher, a vítima fosse a culpada. Então, esse é o problema no Brasil também. A vítima é culpada pela segunda vez, e por isso, muitas mulheres preferem nem denunciar, porque tem gente que ainda faz o julgamento da vítima. Obrigado de vindo, parabéns aí à polícia.